Você é chata? Será que você é chata e ninguém ainda teve coragem de dizer pra você que você é chata? Ou será que as pessoas dizem que você é chata e você não se acha chata? Eu não sou chata, não. Mas hoje eu trouxe aqui umas dicas pra você saber se você é chata, meu bem, ou se você não é. Ou se é só conversa mole de quem lhe chama de chata. Vamos lá então. Se você tem um hábito frequente, claro, se é um hábito é frequente. Se você tem um hábito de corrigir as pessoas, você é chata. Não. Tem coisa mais chata do que aquela pessoa. Você tá lá conversando. Pois é, mulher. Aí o negócio lá caiu no seu vácuo. Não é seu vácuo, é axila. Ah, é axila. Nossa, cara, mas doeu pra cacete. Não é pra cacete. É demais, ô caramba. Ah, essa pessoa fica te interrompendo o tempo todo pra te ensinar como é que se fala. Ah, você é chata se você faz isso. Fazer piada o tempo todo. Tem gente que faz piada o tempo todo. Tem gente que quer ser engraçada o tempo todo. Até no velório. Existem momentos pra brincadeira, pra dar risada e tudo, mas tem gente que enche o saco tentando ser engraçado. Tenta fazer de tudo engraçado. É um saco. Se você faz isso, você é chata. Não, minha querida. Se você faz isso, que eu vou lhe dizer, você tem o seu certificado de chatice. Porque não tem nada mais chato do que aquela pessoa que tudo que vai fazer coloca lá nas redes sociais. Almoçando. Tomando banho. Estou com dor de cabeça. Se sentindo doente. Estou no banco. Estou na cafeteria. Vou cá. Não, gente. É tudo que a pessoa faz. Ela posta. É um saco. É uma chatice. Se você faz isso, você é chata. Se você conhece uma pessoa há pouco tempo, aí começa a fazer perguntas. Não, porque tem gente que é assim, né? Conhece uma pessoa, né? Tipo assim, pouco tempo, mal tem intimidade. Aí logo vai começando a perguntar sobre as intimidades da pessoa. É? Não? Essa pessoa também é chata. Tipo, por exemplo. Conhecer uma pessoa tem pouco tempo. Aí a pessoa diz. Ah, eu trabalho em tal lugar. E você ganha quanto? Cara, se toca. Você mal conhece a pessoa. Vê o grau de intimidade. O grau da intimidade da sua pergunta. Aí você chega na casa dessa pessoa. Você chega na casa de alguém. Esse alguém tem um monte de coisa pra fazer. Aí você fica lá enchendo o saco. Enchendo linguiça. Falando, falando, falando. Falando e a pessoa. É. Sim, claro. E você não se toca. Que você tem que ir embora. Gente do céu. Eu conheço uma pessoa assim. Cruz credo. Se você estiver no local. Estiver sendo inconveniente naquele momento. A pessoa não estiver podendo te dar atenção. E você insiste em conversar. Em estar ali. Então você é chata, pô. E é isso, suas lindonas. Um beijão pra vocês que assistiram esse vídeo. Dá um joinha aí pra mim. Vai, tá bom? Ah, e se você não é inscrito aqui no canal. Se inscreve. Um super beijo. E pras chatinhas. E pras que não são chatinhas. Um beijão. Tchau. Tchau. Obrigado.